Aconselhou-me sempre a ser honrado A virtude maior canta e roda Nunca me abandonou nas incertezas Que fazem apressar os nossos dias Chegou sempre comigo nas tristezas Para comigo sorrir nas alegrias Chegou sempre comigo nas alegrias Para comigo sorrir nas alegrias Um pequeno beijo cheio de amor sem pade Uma ardência profunda e alta lenda E nunca precisou para me beijar E saber quanto eu tinha na carteira E nunca precisou para me beijar E saber quanto eu tinha na carteira Essa mulher do bem nobre e profundo Amor igual não tinha por mais ninguém Era a mulher mais santa deste mundo E a mais rica por ser a minha mãe Era a mulher mais santa deste mundo A minha mãe rica por ser a minha mãe Pois é que seja graxadora É o homem do campo Que seja graxadora Que seja graxadora